Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal galera, a gente vai tá continuando aqui com o Davis Hunt, agora eu vou tá usando webcam aqui, é, então, olha, logo de cara aí, deixa o joinha, beleza, se inscreve no canal, se inscreve no canal e bora lá, a gente tá aqui no esgoto agora, a gente tá fazendo uns gameplays mais longas, porém agora eu vou tá reduzindo aí, vou tá fazendo cerca de 25 minutos, webcam só pra ver o feedback aí, beleza, e depois eu volto vou tá, exemplos como não, ele não pode ser morto, ele era apenas, eu não sei, eu não sou, meu Deus, eu não engano, eu não me lembro, eu não não engano, eu não não engano, eu não canto sim, eu preciso a fase foi desbloqueada parte A para continuar a coisa bugando aqui a bugada bagulho do controle esse aqui é mobilidade a gente aqui tem as habilidades equipado atualmente esse aqui eu não quero ser assim eles não podem ter tudo e não dar nada espera espera o a de saviu e de destruir no é é você que é o monstro não precisa não não O monstro. Venha encontrar-me. Não, eu vou encontrar-te. Quem é você? Eu sou Muriel. É, bagulho é tenso. Casa do 10º de Miami. É o seguinte cara, o que aconteceu? Ele foi traído, pegou o carro, bateu, foi para o inferno, pegou a missão com o Lucifer de pegar a alma e agora está na cadeia de novo. Você está pronto? É uma temática fraca, né? A história até agora está bem fraca. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu sou Vera. O Sawyer me disse que você pode me ajudar. O que eu posso? O que você quer de mim? Então, você vai me ajudar ou não? Talvez. Primeiro eu preciso de algumas respostas. Você pode ter três. Ok. Por que o Sawyer te enviou? Oh. Bem, ele é um cara ocupado. Ele tem todos esses executores para lidar. É muita coisa. Eu pensei que o Saw estava em cargo de Miami. Ele é. Mas, bem, o Sawyer está em cargo de todos eles. O que é esse salvador e destruidor que todo mundo está falando sobre isso? Tudo que eu sei é que você é algo importante. Todo mundo está tomando um interesse em você. Os demônios, os generales, até o Lucifer, pessoalmente. Não sei por que. Olha, eu sou apenas uma pequena demônica. Quem é Muriel? Não há mais perguntas. O que? Não. Você disse que você responde três. Oh. Nunca se confira um demônica, amore. Especialmente uma bonita mulher. Assignamento. O lugar usual. Diga-lhe que o tempo já saiu. E arrepia sua alma. Agora eu�י, olha, 65 de O que? O restante eu consigo GSB mini-mundo. O que? Espero que sejaKA estava que ela pudesse. Olha o Mistério do justiça Uncle. Boa, vou dáv E a porta, eu não acho que saia, não. Oh, eu acho que essa é a minha missão. Então, o cara se chama Dragan e ele trabalha um clube de noite, então eu o vou visitá-lo agora, durante o dia, não deveria haver atendimento. Vamos lá. Mas agora ele tem que sair e ir atrás dele. Que casão que o cara tem. Coisa ruim, você não dirige o carro, você não... É a mesma animação do carro saindo, só mudou a cor do carro. O jogo é bem limitado, mas é legal, o joguinho é bom quando ele está em combate. É um jogo bem linear, não tem muita mudança, vamos dizer assim. Sempre uma coisa seguindo, não é aquela coisa, não tem muita coisinha. Não sei o que coisa extra, vai mudar a dificuldade de cada chefe que você está enfrentando. É legal, é legal. De certa forma, é bom assim. Agora ele tem a chance de pegar aquele cara. Onde que você tem que pegar aquele lado? Ah, se eu물zone que é bom... Onde que você quer fazer? E eu falo ai... O que é isso? Where the girls? Did Sawyer send you? Time's up. What? Wait, 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 wait. Tell him everything is ready. Tell him I need two more days. One. One more day. One day and everything is going to be okay. Bargaining is not my speciality. My orders are clear. No, 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 no. One fucking day and the fallen one gets him. I'll pinpoint Muriel's location and hand his ass over to you. Muriel? Did you say Muriel? What do you know about him? Muriel? They're very powerful. But he doesn't obey. They told me to find him. Yes? I had orders. Just like you and I. I obey orders. The fallen one. His orders. I know places. I know people. You know? You should check in the club. That part of it, of course. You're kind. For your- Cut this shit. Did you find it? It is difficult, this. I find clues. Tracks, yes. But Muriel? I dug deep for this. But it is not fucking easy. But I got to one who knows. She is from the other ones. She is- Hmm. You motherfucker! You had one job and you fucked it up! Now we're equal. Fair fight. Come at me, you piece of shit! We'll never be equal! Sawyer will not allow you to fight the savior and destroyer. Sawyer is not here. Move, bitch! Sawyer sent me to tell you. Tell Sawyer to keep his puppy on a leash! Listen. Understand this. You made a choice. You signed a pact. Now your ass is ours. Mine! We command. You obey. That's it. Our cause is all you have. So forget your old life. You gave that up when you chose vengeance. There's nothing. Really. Nothing here for you to hold onto. And understand this. There's no way back. None. There's a special place in hell for the ones that try to do things their way. What you saw back in Zerbiz was nothing. It was just a service. Don't make me show you what lies beneath. Please. I'll talk with Sawyer. There's nothing. Really nothing here for you to hold onto. No. You were told to keep away. I'm minding my own business. Maybe you should do the same. This is my business. If you don't follow the plan, it could disrupt things. You are too important for that. Why am I so important? In time, all will be revealed. Now, focus on your mission. What mission? I talked with the Sawyer. He is free to pick up the next assignment for you. Him? I hate that guy. Good. A demon needs to hate. But you must stay away from this girl. It will only bring trouble. To you. And to her. Maybe I underestimated you. You have some taste after all. Motherfucker. Better back off. Or else. There is no else. You will shut up and listen. This is business. I have your assignment. I'm all ears. The man is called James. He's a big fish in a development company. He's done the weekly inspection of a building site close to here. This time, you need to get it done clean. No one will be there to finish the job for you. Do what? What the Else is even when James is the builder of a building. What is happening to James? An inquiry to the jegщо room. Would increase the RD裝 building. Não, você é esse tipo de cara, direto do céu até a terra. Deve ser um fácil. Não, você está. Não, não. Stop it. Eu disse, stop it. Quem é você e por que você chegou em um caminho? Eu sou um anjo, e, bem, eu sou um anjo. Agora eu não exijo que tem que voltar. Eu não sou fraco. Não sou fraco. Não sou fraco. E aí 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 E aí